Muito boa tarde e bem-vindos ao penúltimo torneio aqui do Casinho de Estoril, antes deste grande torneio internacional da BSOP. Hoje vamos ter o Double Stack ITM, um torneio com 25 mil fichas iniciais, 45 minutos de níveis. Vamos jogar até o final do dia de hoje, até o sétimo nível. Espera-se casa cheia, muitos jogadores para virem aquecer os motores para o grande torneio que se espera para o próximo mês, no início. Por isso já sabem, acompanhem-te no iverreporto do pokerpti.com e até já.